olá seus viciados eu quero mostrar com vocês para um vídeo de Call of Duty eu vou jogar o modo somente foguetes que eu nunca joguei sabe que é porque eu nunca joguei que por isso que eu já não esqueça já deixa o like e se inscreva no canal e também se inscreva no canal dos irmãos ninja do gt andré e do dark dalzinho clique na descrição e bora para o jogo bora espero não só carregar em equipe se quer a solo só tem gente nível 20 para cima daqui só rodada bora somente foguetão aí eu vou jogar muito foguete mentira porra já corri primeiro aqui eu vou ser minha é da frente tô com medo de morrer matei eu quero ver o que isso é meu o que é isso mano caraca tava me movendo o cara me acertou ainda não eu não quero ver o negócio é invisível nossa vou trocar um foguete por outro o raciocínio bem lógico né cadê o cara cadê o cara cadê o cara o cara que eu faço assim não é inteligente eu não penso né Pelo amor de Deus Ele tem que andar mirado É burrice Assurso Esse cara tinha um aniversário Bora lá Cadê eles? Até Mirando na abóbora Cadê eles? Não tô rondando aqui Não acho ninguém Falta 10 Esse vídeo vai ser curto Tá jogando outro modo Depois desse Ah Eu vou ver aqui O 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 Gente Eu já vou lá Aqui achei Matei O que é isso? É uma lança granada? Acho que é uma lança granada Não Eu tô de missa Eu tô de missa O próprio Não Eu não quero saber Ah Ele fez duas kills em uma Não Ele se matou mesmo Esse aqui tinha feito duas kills em uma Mas ele se matou Eu não sabia o que será Caraca Cara Eu tenho que fazer essa mudança Tem que ajustar meus controles Vai Agora mataram Acabou Eu vi a última aqui na minha frente Impressionante Se ele vai ser longo Não Acho que eu vou finalizar por aqui Não gosto de assistir vídeo muito longo Né gente? Né? Eu vou finalizar por aqui Eu achei esse modo um pouquinho estranho Tipo Eu achei estranho Só isso Eu achei estranho Vamos lá Eu vou sair e finalizar o vídeo Sabe o meu time? Eu não apareci aqui na frente Somente foguete E bem gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem um like Inscrevam-se E também Eita Se inscrevam no canal Desmães Ninja Do GT André E do Dark Lausina Também me sigam no Instagram Tá tudo aí na descrição Valeu Tchau E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí